As equipes de representação são organizadas por meio do Programa de Desenvolvimento do Esporte na UFSC, coordenado pela Secretaria de Esportes, SESP. O Programa de Desenvolvimento do Esporte na UFSC tem como objetivo geral a formação da delegação de acadêmicos-atletas que possam representar a UFSC em competições esportivas. O programa é desenvolvido em parceria com o Centro de Desportos e conta com as modalidades de atletismo, basquete, futebol, futsal, handebol, vôlei e judô, sendo todas compostas por equipes femininas e masculinas. Os treinamentos das equipes ocorrem no Complexo Esportivo do CDS. Os treinos são no período noturno e no início de cada semestre são realizadas seletivas para novos atletas que desejam fazer parte das equipes. Atualmente, cerca de 240 acadêmicos-atletas de mais de 30 cursos participam das equipes, evidenciando o amplo alcance do projeto. Nas equipes esportivas, os acadêmicos têm a oportunidade de adotar um estilo de vida mais saudável, bem como desenvolverem valores de respeito, liderança, coragem, trabalho em equipe e solidariedade. Anualmente, as equipes esportivas da UFSC participam de eventos como os Jogos Universitários Catarinenses, JUGS, Jogos Universitários Brasileiros, JUBS, entre outras competições como a Copa UFSC-UDESC. O principal evento para as equipes da UFSC é o Universitário Catarinense. No JUGS, a UFSC compete com uma delegação de aproximadamente 200 acadêmicos e é atual campeã-geral. Importante ressaltar que para as competições externas também são convocados os atletas destaques dos campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville. Além disso, a UFSC também permite a participação de atletas destaque de outras modalidades, como jogos eletrônicos, xadrez, badminton, tênis e vôlei de praia. Se você é acadêmico da UFSC, procure as equipes de representação da Universidade para realizar uma seletiva. E se você está pensando em estudar na UFSC, as equipes esportivas estão aguardando você!